As Muitas Gerações Rendidas em louvor Cantando ao Cordeiro uma canção Os que em Ti se foram E os que iam de crer Cantando ao Cordeiro uma canção Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clamam Santo Toda criação Santo Exaltado és Santo Santo para sempre Quem foi perdoado E redimido foi Cante ao Cordeiro uma canção Aquele que é livre Eleva o Seu nome Cante ao Cordeiro uma canção Cantaremos para sempre Amém E os anjos clamam E os anjos clamam Toda criação Santo Exaltado és Santo 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 para sempre O Teu povo canta Santo Sim ao Rei dos Reis Santo Santo Tu sempre serás Santo 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 para sempre Para todos sempre Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos Teu nome é Teu nome é o mais alto Teu nome é o maior Teu nome é sobre todos Os tronos e domínios Governos e poderes Teu nome é sobre todos E os anjos clamam Santo Toda criação Santo Exaltado és Santo 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 para sempre O Teu povo canta Santo Santo Sim ao Rei Ao Rei dos Reis Santo Tu sempre serás Santo Santo para sempre Tu sempre serás Santo para sempre Santo para sempre Santo para sempre